É uma final entre Fluminense e River, River e Fluminense. Nós temos um respeito enorme pelo adversário, mas também sabemos aquilo que a gente pode conseguir conquistar. E, claro, precisamos reverter a situação, precisamos vencer a partida. O Fluminense, no início dos dois jogos, estava em desvantagem, conseguiu reverter. Agora nós temos que reverter para o nosso lado e tenho certeza que nós temos condições. Vamos respeitando o adversário, sabendo que vai ser um jogo difícil, que o Fluminense tem qualidade. Mas a gente também tem os nossos pontos fortes e vai procurar explorar isso durante o jogo para reverter essa situação que hoje é favorável ao nosso adversário.